A RERÊ! A RERÊ, rapaziada! O Cris Iuma amassou! Vamos acompanhar a reação do Alex Magé em mais uma derrota do Grêmio. Ele mesmo tinha avisado, senhores, o Grêmio não está jogando nada! Vamos acompanhar, deixa o joinha, deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos dos grupos de WhatsApp e é claro que esse vídeo tem o apoio de mais ágil que antecipa o FGTS em até 24 horas. Então entre em contato com eles pelo link que está no comentário fixado e antecipe o teu FGTS. Se você está precisando de uma graninha extra aí para pagar as suas contas, fazer investimento, antecipe o teu FGTS com a mais ágil. Além do mais, a mais ágil também, ela sorteia todos os meses 10 camisetas, 10 camisas oficiais do teu time do coração. Não fica fora dessa, mais ágil. Antecipando o teu FGTS com a mais ágil, bora para o vídeo, gurizada! Mais para a zaga da equipe do Cris Iuma. Bola para o Nilton. Caramba, velho, Cris Iuma! Olha o espaço, o Alano está pedindo sozinho aqui na direita, é o passe que ele fez, a tensão está chegando, o ponto da direita, Gustavo Martins na marcação, o Alano tentou uma pedalada, escapou, ele segura essa bola, agora vai no corpo ali o Gustavo, a bola voltou para o Nilton, cruzamento na marca penal, Arthur Kaique bateu na trave, vai fazendo o rebote, chegou do Cris Iuma! Gol do Cris Iuma! Caramba! Cruzamento do lado direito, a bola na marca penal, um pago na trave, e voltou para o jogador do Cris Iuma, o Arthur Kaique, botar para o fundo da rede. Incrível a chegada do Cris Iuma, agora cruzamento na área, a bola foi para o Arthur Kaique, encheu o pé, sozinho a marcação do Rodrigo Caio falhou, a jogada nas costas do Reinaldo, a bola na trave, e aí voltou no pé, de novo do Arthur Kaique, aí ele completou com extrema tranquilidade, já tinha quase aberto o placar, o Cris Iuma numa bola que errada do Martins, mas agora foi o erro também defensivo do Grêmio, esse time que toma gol por loteria, que toma gol a todo jogo, e o Cris Iuma sai na frente da equipe do Grêmio, aí o picão, uma jogada rápida pela direita, atiou ali uma bola, botado no Alano, ele pedalou, foi para um lado e para o outro, para cima do Gustavo Martins, desistiu da jogada, recuou, aí o cruzamento de primeira, feito pela equipe do Cris Iuma, a bola chegou no Arthur Kaique, e tomou a frente do Rodrigo Caio, com uma facilidade enorme, parecia que era um cone parado no meio da área, ele tomou a frente do zagueiro gremista, bateu aquele voleio, sem sair do chão, a bola pegou na trave, ele tabelou com ela, e com o Artizinho já caído, ele só empurrou para os fundos das redes, fazendo 1x0 para o Cris Iuma, dentro da arena, Bagé. Gente, a gente não tem nada, nada. Painato! Não temos nada. Teve uma bola enfiada lá do Vila Sante, tem um lance lá que invadiu a área, o Vila Sante, e reclama de ter sido tocado, o Cristaldo, já nem lembro quem mais é, não tem nada. Há pouco vem uma bola aérea, é um filme de terror, uma bola aérea no sistema defensivo do Grêmio, aí foram lá, bateu cabeça o Rodrigo Caio com o Marquezinho, agora o Rodrigo Caio ficou estatelado, aí quem tinha que marcar era o João Pedro, que chegou depois, o Caio que finaliza vai na trave, ela volta, o João Pedro estava ainda se virando, porque é quase do meu tamanho para se virar, o Grêmio não tem nada. Sabe? Aí às vezes a gente vai analisar alguma coisa um pouco mais forte, é porque está secando. Não! É surreal. É surreal. Tem 15 minutos de jogo, nós estamos perdendo em casa para o Cristaldo. E o Totó. É surreal, tchau. Na garra, o torcedor merece, atenção, Soteudo para a cobrança, perna direita, primeiro pau, aí tirou a zaga, bola vai com o Vilhaçante, vai brigar no meio campo, agora no corpo ele só girou, foi esperir, vai fazer o passe agora para o Reinaldo, Reinaldo tem a bola lá do esquerdo, vai Reinaldo, botou esse passe para o Monsalve, aí Monsalve, a bola passa pelo Monsalve, mas ele consegue recuperar, teve a sorte agora do craque, passou pela marcação, Monsalve levou, passe do Diego Costa, deixou o Vilhaçante na grande área, bateu, pega! Pega! Gol! Alegria dele! Do Grêmio! Comemora, Diogo! Filhaçante! Numa jogada construída pelo lado esquerdo do Monsalve, deixou para o Diego, passe, veio o Vilhaçante cortando a grande área, o Paraguaio vem acertar um pedardo no lado esquerdo do goleiro, na bochecha da rede, o Paraguaio Vilhaçante, o capitão do Grêmio, está deixando tudo igual na arena, e eu estou gritando por aqui, pega! Pega no fundo da rede, quando ele é um empato, Grêmio Vilhaçante! É o nome da alegria na arena! Vilhaçante, está deixando o placar tudo igual, está fazendo o torcedor sorrir novamente, no gol do Grêmio aos 22 minutos, pega! Pega no fundo da rede, goleirão está lá, um a um no placar, Pilar! Não está jogando bonito, Charlie Veloso, vai na raça, vai na vontade, vai no que é essa camiseta do Grêmio, que é uma copeira, uma jogada de craque, de sorte também do Monsalve pela esquerda, foi trazendo para o meio, o Diego Costa, eu solto aqui para a Vilaçante, com a perna esquerda, como elemento surpresa, empurra para o fundo das redes, o Grêmio empata aqui na arena, Charlie, um a um, Bagé! Vamos virar, vamos virar! O gol das individualidades, o Monsalve sempre surge, na hora que o Grêmio precisa, e o pivô que faz ali, só no toquinho da inteligência, da expertise e da posição do Diego Costa, aí entrou ele, é o melhor volante da América, que seja na individualidade, agora é hora de aproveitar, essa vitamina que vem das arquibancadas, com o torcedor que está na chuva, e virar o jogo, Charlie! Melhor volante da América, ele não está vendo o Fernando jogar, ele não está vendo outros jogadores, batado, brincadeira comigo! É, quem sabe agora para lavar a alma, essa chuva, colocar o Grêmio à frente, só que a bola vai voltar, e aí o Diego não foi, só foi o Zaguerão Rodrigo, que empotou na direita para o Alano, ele é encarnado, esse cara não para de jogar, virou essa bola lá do Canhoto, atenção, Jonathan Robert, tensão instalada, o Alano agora na direita, não tem ultrapassagem, ele deu a caneta, levou na frente o Alano, segue com a bola, ninguém tira, ele vai levando para a linha lateral, volta ali para o cruzamento, a bola está na grande área, um pequeno desvio, ficou para a equipe do Criciúma, lado esquerdo, não é legal, agora Ronald tirou na perna direita, bateu e gol do Criciúma, gol do Criciúma, Ronald tirou na perna direita, mandou um balaço no lado esquerdo, e o Grêmio já dava sinais, o Grêmio já dava sinais, que ia tomar o gol do Criciúma, é uma noite que não é para acontecer, não adianta, não adianta forçar na força, um time que não tem absolutamente nada, que faz força para empatar com o Criciúma, na arena não merece uma vitória, e uma vitória que também não vai significar absolutamente nada, se for acontecer isso para o Grêmio, que nada muda aqui, nada muda no Grêmio, uma paulada do cara do ron, tirou para a perna direita, ficou com vontade, foi para o abraço, 33 e vai agora fechando a tampa aí do caixão, vai vencer o Criciúma, picão. É, uma jogada começou lá pela direita com o Alano, ele deu chapéu, deu caneta, foi procurando espaço, abriu no meio, a bola chegou no Ronald, e aí, muita liberdade, ele botou para a perna direita, levou mais um toque, e aí achou o canto do Martezinho, aquele bracinho que não chega, a bola pegou na bochecha da rede, é o Criciúma com dois, o Grêmio com um, e o problema instaurado na arena, Bajé. Calma, Bajé. Qualquer anão vira gigante, vira gigante mitológico, qualquer barraca de campo, contra o Grêmio e do Renato, viram a pirâmide, é mais ou menos essas comparações esdrúxulas, porque mais esdrúxulo que o time do Grêmio não existe, ô louco, eu dizia pouco, há pouco, acabei de fechar a boca aí para dizer, as mudanças do time do Criciúma, deram um gás que o Grêmio não está tendo, o Criciúma está tendo mais perna, o Criciúma joga alegre, o Grêmio joga triste, e com um saco de cimento nas costas, mas pode ter certeza, que na coletiva, vai ter algum culpado que não é o treinador do Grêmio, vai ter algum culpado que não é o presidente do Grêmio, e provavelmente seja algum culpado da imprensa. Falta o Renato, o Marcelo Salles, e aí para fazer a cobrança. Olha o desanimo deles, cara. É o Diego Costa que está ali preparado para fazer a cobrança, ele e o Reinaldo. O Diego já fez aí, tá? É ele e o Reinaldo. O Reinaldo na cobrança. Pode ser a esperança do Grêmio para um empate melancólico com o Criciúma. Eu vou torcer para essa bola. Eu vou torcer para o Grêmio empatar esse jogo. Atenção para um pingo de dignidade nessa partida. É só o que eu peço é esse gol. Vai autorizar o árbitro. O goleiro autorizou, vem Reinaldo, bateu na barreira, chegou a dividir com o goleiro, pegou! Ele pegou! Pegou o goleiro! Reinaldo bateu, ela desviou na barreira, e o goleiro catou o fio. E a Bahia, e a Bahia agora. E o Gustavo Martins empurrar para o fundo da rede, aí o Pilar. Catou, catou. Não é para entrar, Tchai. Não adianta. Bola batida do Reinaldo, uma jogada ensaiada. Bola rebateu na barreira, sobrando os pés do Gustavo Martins. Chegou o Anderson, o goleiro Gustavo. Fez a defesa, aí a Bahia pediu a bola. Vai apitar o jogo, Tchai. Está esperando o VAR para terminar. Terminou. Terminou. Este é o som da Arena. Ouça a Arena. Vamos ouvir a Arena. Este é o som da Arena. De quem pagou o ingresso, de quem vem apoiar o Grêmio, e viu uma derrota para o Criciúma. Bom, agora se virem para explicar. Se virem para explicar essa vergonha que a gente acompanhou aqui na Arena. Estou fechando o microfone, sempre no apoio de Cateó. Presidente Alberto Guerra, eu quero mais uma vez fazer um pedido. Não rebaixe o Grêmio. Porque, presidente, o senhor é um cara brilhante. O senhor é um... Foi um dirigente que, por exemplo, descobriu o Kahneman. Foi lá catar o Kahneman. Estava lá no Atlas do México. O senhor tem uma história de gremismo dentro do seu DNA. E todo o presidente que rebaixa um clube, ainda mais um clube do tamanho do Grêmio, ele fica marcado para sempre. O presidente Romildo foi brilhante. O presidente Romildo conseguiu nos tirar de uma fila de 15 anos sem títulos importantes, nos dar uma Copa do Brasil, nos dar uma Libertadores, conseguiu pagar conta, recuperou financeiramente o clube. E muita gente hoje lembra mais do presidente Romildo pelo rebaixamento do que pelos títulos e pela importância que ele teve enquanto gestor. Então, se o senhor for rebaixado, e mais, sabe que tem um agravante na sua situação, presidente Guerra? Ih, Raul. Porque esse ano, se o Grêmio for rebaixado, a culpa é sua. Porque eu não vou botar mais culpa no Renato. Porque o senhor é chefe do Renato. Ô, louco. E se o Renato é o grande culpado, e o senhor como chefe do Renato, o senhor não consegue enxergar isso, e o senhor não tem o peito de ir lá e demitir o seu funcionário que está causando problema na sua empresa, eu estou fazendo uma analogia. Porque o Grêmio é uma multinacional. Com mais de 10 milhões de simpatizantes, de apaixonados. Cadê essa galera, mano? O senhor tem uma obrigação muito grande. e o senhor está vendo que a coisa está errada. Porque tudo que poderia acontecer de errado até esse momento, o senhor ainda pode conseguir uma complicação maior, presidente Guerra, que será o rebaixamento do Grêmio, se o senhor conseguir. Porque agora, presidente Guerra, vamos falar de uma realidade? O senhor não está vivendo numa realidade. Então vamos falar agora de uma realidade. O Grêmio foi eliminado. O Grêmio perdeu o Granal. Calma, Bagelio. Vou começar pelo Granal. Primeiro que já virou normal para o senhor perder o Granal. Os últimos três clássicos. Não é que a gente empatou. Tudo foi culpa de alguém. A culpa foi do Daronco. A culpa foi do árbitro de fora do Rio Grande do Sul. Nós perdemos os três clássicos últimos. Perdemos os três. E o próximo está perto. O culpado nunca foi o Renato. Teve um dia, por exemplo, no ano passado, há praticamente um ano atrás, que o Renato sequer ficou para dar entrevista. E ali eu gostei da sua postura. O senhor foi lá e foi firme. O senhor discordou da postura do Renato. Foi a única. Nunca mais o senhor fez aqui. Nunca mais. Então, o Grêmio que foi eliminado de uma maneira infantil contra o Corinthians, de uma maneira infantil e estúpida contra o Fluminense. Porque contra o Fluminense... Está ficando brabo. O técnico do Grêmio, ele resolveu que ele não ia escalar meias. E sabe o que o senhor fez ao final do jogo? Está ficando brabo. O senhor disse, eu apoio todas as decisões do Renato. Então, o Renato é culpado, mas a culpa maior é sua, presidente Alberto Guerra. Porque se tem alguém da direção atrapalhando, o senhor já devia ter tirado. Então, nós vamos virar e mexer e a culpa sempre vai ser sua. Então, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode proibir a imprensa de entrar no estádio. O senhor pode tentar o que o senhor quiser. Ninguém vai livrar a sua culpa do que está acontecendo no Grêmio nesse ano. Porque se fosse qualquer outro treinador nesse momento, ele já estaria desempregado. O Renato pinta e borda. O Renato faz o que bem entende, porque ele se acha o dono do Grêmio. E o senhor abona isso, porque o senhor deixa ele pensar que ele é dono realmente do Grêmio. E tem torcedor que faz o Renato ter certeza que ele é dono do Grêmio. Presidente Alberto Guerra, o Renato precisa sair. Ele não tem mais nada pra tirar desse time. Exatamente. Sabe o que acontece, volta e meia aí, que a gente se engana? Aparece um outro jogador e salva ele. Individualidades carregam o Grêmio. O Grêmio não tem nada, presidente Alberto Guerra. É impossível que o senhor veja nos treinos algo, aliás, treinos que o Renato decidiu que iam ser fechados pra imprensa. E que não tem mais cobrança nenhuma de imprensa. Aliás, é muito raro imprensa cobrar o Renato. Principalmente imprensa identificada. Porque todo o identificado que cobra o Renato é taxado de colorado. É taxado de secador. É taxado de recalcado. Eu falo dessa história do Renato faz muito tempo. Mas aí, fica mais fácil me acusar de ser colorado, me acusar de ser recalcado. Presidente Alberto Guerra, o Grêmio está sendo rebaixado. na semana passada, nós ganhamos no domingo passado, o jogo contra um time morto do Flamengo. E ainda com o Flamengo com um jogador que foi expulso no segundo tempo, no começo do segundo tempo. E aí nós fomos pra coletiva pra falar de libertadores da América. Mas em que mundo que se vive? O Grêmio não consegue jogar bem contra ninguém, presidente Guerra. O Grêmio tem uma partida boa no ano. Que é contra o Atlético Paranaense no começo do campeonato brasileiro. Ninguém se lembra. E tudo foi culpa. A culpa do hotel, a culpa da falta dos cachorros. O que acontece com o Reinaldo, todos os jogos. Mas vem cá. E nós vamos dizer assim, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho outro lateral. De quem é a culpa, presidente Alberto Guerra? Quando é que nós vamos chegar na frente do microfone e dizer assim, a culpa é minha. Eu errei. Eu demorei a mexer. Presidente. Nunca. O senhor está fazendo um mal pro senhor na manutenção do Renato. Porque o Renato não consegue mais tirar nada. Eu continuo acreditando que nós não vamos ser rebaixados. Eu continuo, porque o nosso time não é ruim. O que falta pra gente é treinamento. O que falta pro time do Grêmio é os jogadores se entenderem. É concatenar uma jogada. É aparecer uma jogada ensaiada. Agora contra o Flamengo, quando teve o terceiro gol do Grêmio. Feito, pessoal. Pra quem quer acompanhar todo aí o resto do comentário do Bagé e as repercussões lá, vai aqui no link que está no comentário fixado. Clica ali e tu vai direto pra live dele lá pra você acompanhar tudo que ele falou. A gente fica por aqui e olha, cara, eles estão se complicando. Eles acham que não, vamos sair tranquilos, não vamos ser rebaixados. Olha essa derrota, cara. E agora só tem jogo brabo. Só tem jogo brabo pela frente. Deixa o teu comentário aqui embaixo, o teu alerê nos comentários. Compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço. Daqui a pouco tem mais vídeo, galera.